Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e como nós falamos o tempo todo de picape aqui, né, vamos falar nesse vídeo sobre a nova Amarok, né, a nova Amarok reestilizada que está sendo revelada antes do lançamento e vamos comparar ela aqui com a versão europeia, né, a segunda geração da Amarok, que não chegou no Brasil e aí temos aí uma reestilização da primeira versão para os brasileiros. Vamos falar um pouquinho mais disso aí, né? Então se liga aí que já começamos. Muito bem, meus amigos, eu quero convidar vocês para participar do sorteio da S10, estamos em 14% e estamos sorteando aqui para o primeiro prêmio uma S10 LTZ 2.8 Turbo Diesel 2024, para o primeiro prêmio e para o segundo prêmio também temos 30 mil reais no Pix, para o terceiro prêmio 10 mil reais no Pix, para o quarto 5 mil reais no Pix e para o quinto e último prêmio 2 mil reais. Muito bem, não para por aí, também temos bilhetes premiados de 500 e mil reais, cada vez que você participa pode vir, tá pessoal? Isso é questão de sorte, né, pode vir um bilhete premiado, já saíram 3 e quando você participa pode vir um bilhete premiado e se sair você leva na hora prêmios de 500 e mil reais que estão fixados lá, tá bom? Mas eu quero divulgar que nessa semana até o dia 11, pessoal, até o domingo, até o último minuto do domingo do dia 11, dia dos pais, nós estamos com a promoção semana premiada e nessa promoção vamos premiar os dois maiores compradores, né? O primeiro colocado levará um Pix de 300 reais e o segundo colocado levará um Pix de 200 reais. E a segunda parte da promoção é que está valendo, né, eu estou duplicando esses bilhetes premiados que tem no sorteio da S10, então, se você participar, vir um bilhete premiado, se for de mil, eu vou duplicar para dois mil reais, se for de 500, eu vou duplicar para mil reais, beleza? Então vai lá, participe, está essa promoção rolando essa semana aí, até o dia 11 do 8 de 2024, se você achar um bilhete premiado de 500, ele vai para mil, se você achar um de mil, ele vai para dois mil. Então, como que eu faço para participar, Edilson? O link está aqui na descrição também, no primeiro comentário, eu deixo fixado, vai lá e participe no sorteio da S10, quem sabe essa brutona, brancona, pode ser sua, ela vai licenciadinha para a sua garagem, beleza? Exatamente como nós fizemos com o primeiro ganhador do sorteio aqui, que levou uma Hilux, o Isaías, né, ele levou uma Hilux para a sua garagem, participou e ele foi o sorteado, o sorteio foi feito pela Loteria Federal e nós entregamos lá na cidade dele, né, uma Hilux 2015 com 79 mil km, 3.0 turbo diesel automática, uma das melhores picapes que já foram lançadas no Brasil, né? Então é isso aí, participem! Muito bem, senhoras e senhores, meus amigos brasileiros, fãs de picapias, e que curtem esse mundo gostoso das picapes, como eu também sou fã. Infelizmente, o tiozinho que não gosta de picape, ele disse verdade, né, ele diz assim, é, eu não gosto de picape, porque os caras que andam de picape, parece que olha todo mundo de cima para baixo. Isso acontece porque a picape é alta, né, e eu gosto de andar em veículos assim, né, a sensação de dirigir uma picape é outra. Depois que você se acostuma a dirigir picape, quando você pega um carrinho rétil, um sedã, parece que você está andando em um carrinho de brinquedo. Mas nós estamos aqui para falar do lançamento da VW Amarok, que deve lançar sua picape logo, logo, né? E a pergunta que não quer calar, né, o que que a VW aqui da América do Sul, da América Latina, fez com a Amarok? Meu amigo, que reestilização mais patética que aconteceu. Infelizmente, eu tenho que dizer, né, não chegou nem aos pés da reestilização da S10. A S10 caprichou na reestilização, já que o caso da Amarok foi um pouco diferente, né, ela fez a Saveira, né, reestilizada, eu trouxe o vídeo aqui para vocês, apresentei aqui, uma pretinha. Ela falou, peraí, vamos copiar o desenho da Saveira e colocar na Amarok, pronto, deu certo. E é isso aí que eles fizeram, talvez não foi a combinação desse contexto, mas no final, levou o mesmo resultado. Aí eu vou contar uma coisa para vocês, viu, eles deixaram a desejar, né, gente, fizeram um serviço porco aqui, não tem cabimento um negócio desse, cara. Uma picape que custa mais de 300 mil reais, né, o preço da Amarok nova aí, quando lança um novo modelo, passa de 300 mil reais, né, e fazer um desenho feio desse aí, poxa vida, ficou feio o desenho da Amarok, tá, gente? Infelizmente, infelizmente, eu sou picapeiro, gosto do desenho atual, mas esse novo aí, hum, sei não, hein, não deu certo, o negócio tá parecendo assim, tirei um para-choque de um carro e coloquei no outro. Exatamente como os caras fazem com a Hilux 2006 e colocam um para-choque de 2024. Fica um trem redondo no meio e na frente quadrado, né, ficou uma bagunça aí. Ou seja, um trem improvisado, né, improvisadíssimo. A Amarok aí, reestilizada, infelizmente, foi improvisada, né, ela foi improvisada para continuar vendendo. E aí eu até trouxe para comparar com vocês aqui, né, as fotos dessa nova reestilização para o Brasil e a nova geração que foi lançada na Europa e que é produzida na África do Sul. Primeiro eu vou colocar até as mesmas cores, tá, vou colocar a foto na mesma posição e a picape na mesma cor e mostrar para você. Vamos mostrar a nova versão reestilizada aí, ó, tá aí aparecendo a versão brasileira que teremos do Brasil, a Amarok que teremos do Brasil reestilizada. Beleza? Viram? Prestaram bastante atenção em cada detalhe? Então agora eu vou mostrar para vocês a nova geração também na cor branca. Veja aí, olha a diferença, caramba, cara, não dá para comparar, né? Mas que situação que a Amarok está enfrentando, né? E tem bastante fãs dessa picape aqui no Brasil, tá, gente? Tem bastante fãs dessa picape, inclusive aqui no meu canal tem bastante fãs da Amarok. Ela começou a despertar o interesse do pessoal depois que recebeu esse motor 3.0 com 6 cilindros, que anda muito bem junto com essa picape. Mas a carroceria dela foi reestilizada, muito mal reestilizada. O que eu tenho a dizer que é o seguinte, ela recebeu uma má reestilização, né? O negócio não ficou bem feito, ficou mal feito. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou apresentar aqui imagens da nova Amarok reestilizada, essa bicuda que vocês já conseguem definir, ó, que teremos no Brasil de longe, né? Com a nova geração que é bem diferente, né? O design é bem composto, né? Uma coisa bem organizada. A situação é a seguinte, deixa eu contar a novela desde o começo para que você que não entende nada dessa novela que está acontecendo com a Amarok, entenda muito bem a situação e vai acompanhar, né, o que está acontecendo com essa picape. Vou falar bem rápido pra vocês, vou narrar bem rápido aqui. A Amarok foi lançada lá em 2011, pessoal, aqui em São José dos Pinhais, na VW na época, eu até fui no lançamento, tenho foto. E de 2011 até o momento dessa reestilização, ela ainda continua com a mesma geração, não mudou de geração. Então nessa mesma geração ela usa a plataforma, gaiola do veículo, né, que é o habitáculo do veículo, primeira porta, segunda porta, todas as colunas da picape que pertencem à plataforma, né, onde começa o primeiro vidro, né, coluna A, coluna B, coluna C, onde termina ali a carroceria da picape, onde termina a segunda janela, né, essa coluna de ferro ali. Então é coluna C. Então a plataforma é a mesma e já essa nova geração, né, segunda geração da Amarok, é feita com parceria da plataforma da nova geração da Ranger, da Ford Ranger. Eu não sei o que aconteceu com a Volkswagen, não sei se é falta de dinheiro, eu não sei o que é, pessoal. Eles não conseguiram fazer uma nova geração. E aí pra não enterrar, pra não parar de lançar a picape, né, extinguir, deixar a picape em extinção, parar de produzir ela, eles fizeram uma parceria com a Ford e a Ford pôs os seus limites, né. E aí é onde a Amarok se lascou com isso, pois a picape só deveria ser montada, feita na África do Sul, não em outras Américas. E aí lascou para nós aqui no Brasil. E aí por isso que a América Latina aqui não produz essa picape, né, só depois de 10 anos, se eu não me engano, que vai ser produzido. Pô, depois de 10 anos, bicho, muita coisa vai acontecer. E aí por isso a Amarok aqui da América Latina ficou sem ter o que fazer, ficou de mãos abanando, né. Não tinha dinheiro para produzir uma nova geração e não poderia lançar a nova geração aqui no Brasil, né. Que situação, né, que enrascada. E a alternativa que aconteceu foi fazer mais uma reestilização da Amarok atual com essa mesma geração de 2011. Entenderam a situação até agora? Eu creio que todos entenderam, né. E aí o que acontece é que vão fazer uma reestilização para a picape da mesma geração de 2011 e faz uma caca dessa aí, né. Eita lasqueira. Infelizmente não é todo mundo que já gosta da picape e os cara ainda faz isso, né. E lasqueira, complica para a Amarok. Então a novela é isso aí, tá. Para você que não sabia, a novela é essa aí. Se você acompanha meu canal desde 2018, já sabe tudo certinho que eu já venho atualizando vocês aqui. E agora a Amarok terá o seu lançamento, né, com essa reestilização estranha aí, né. Com a picape bicuda. Eu sou mais aquele outro design, tá. Esse aí que eu mostro para vocês. Essa azulzona aí, né. Eu sou mais esse design aí, né. Esse design aí, ele é robusto, né. Ele não é um design feio. Agora esse novo aí é improviso, né. A gente chama de improviso. Quando você não consegue fazer uma coisa que cai bem, que acerta bem, que a faz com pressa. Você improvisa alguma coisa ali, né. A palavra improvisa é isso aí. E já que estamos falando da nova reestilização da Amarok. E o interior. O interior não mudou nada, gente. Praticamente não mudou nada. O que eles fizeram foi só colocar uma central multimídia lá dentro e acabou. Mudou a central multimídia. Pronto. Nova reestilização. Poxa vida, parece que eles querem fazer os consumidores, né. Os caras que é fã da Amarok de trouxa. Não tem cabimento a situação dessa. Então vamos lá, o que tem na Amarok na versão reestilizada da atual? O mesmo volante, o mesmo design de interior, os mesmos difusores de ar, os mesmos botões do ar-condicionado, os mesmos forros das portas, meus amigos. Nem mudar nem o design do forro das portas. O mesmo câmbio, o mesmo freio de mão. Caramba. É a mesma Amarok da versão atual. Só colocaram uma central multimídia. Pronto. Uma reestilização. E vão cobrar muito mais caro por isso, né. E aí eu coloco pra vocês aí o interior da nova geração. Olha que diferença, cara. Não dá pra comparar, né, gente. Vamos entender a situação e entender os fatos que não tem como você comparar, né. Que isso, Volkswagen. Parece que vocês não estão preocupados com os consumidores da Amarok aqui do Brasil, da Argentina, né. E onde ela é vendida aqui na América Latina. É outro carro, né. É outro patamar. É um patamar muito superior ao atual. Não tem como comparar. Na nova tem carregamento de smartphone sem fio por edição, botão Start-Stop para dar partida, uma central multimídia grande com design vertical, painel de instrumentos 100% digital, um novo volante multifuncional, um novo interior totalmente redesenhado. E é tudo isso aí, mais um pouco, né. É, rapaz. O negócio é outro carro, né. É uma geração totalmente distante da outra. Pois bem, pessoal, até aqui no interior, a Ford forneceu as tecnologias para a VW. Inclusive, o sistema do câmbio que volta sozinho, o câmbio automático, é o mesmo da Ford. A central multimídia, o painel de instrumentos, é o mesmo da Ford. Só mudou o software, né, de Ford para a VW. Agora, pra encerrar com vocês, falando de motorização, né. Eu vou trazer aqui a informação básica de motorização, pra vocês saberem quem é quem aqui, né. Temos dois motores V6, pessoal, mas um diferente do outro. Na Amarok de nova geração, temos o mesmo motor V6 da Ford Ranger de nova geração. Inclusive, a Ford cedeu até a motorização. Chassi, motorização, suspensão, tudo, praticamente tudo. Só muda a casca aqui de um Amarok de nova geração, né. Já a versão reestilizada que teremos no Brasil, o lançamento fica agora para a festa de rodeio em Barretos, né, dia 15, se eu não me engano, em diante. Dia 15 de agosto, teremos a mesma motorização 3.0 que temos aqui, né. O 3.0 V6, que foi herdado do Audi Q6. Então, agora vocês conheceram toda essa novela, né, pra quem ainda não conhecia, toda essa novela de uma Amarok diferente da outra que você vê por aí, né. Às vezes aparece no Instagram, no Facebook, né. Duas Amarok diferentes, uma mais bonita do que a outra, uma europeia bonita. E agora essa nova aí com o bico de Jurupensém, né. Parece um peixe que nós falamos lá no Mato Grosso, Jurupensém. Agora, na dianteira, ela não tinha tanta novidade assim contra a outra, porque a outra tinha faróis de xenônio, que já não usava lâmpadas halógenas, que é muito antiga lâmpadas halógenas, né. Agora ela tem faróis em LED. A diferença é essa, né. E também, né, as luzes de neblina. Os faróis de neblina que agora também tem lâmpadas em LED. E é isso aí, meus amigos. O negócio é bem pouco mesmo, né. Como diz o gaguinho do desenho, isso é tudo pessoal. Beleza, pessoal? Então, essa é a Amarok de primeira geração reestilizada. E a nova geração que eu trouxe pra vocês aqui, pra vocês terem uma comparação de uma contra a outra, né. Que grande diferença, né. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nós todos. Se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Deixa o seu joinha pra me ajudar. Galera, eu fico por aqui. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.